Salve rapaziada, videozinho de hoje aqui falando um pouquinho sobre essa carvip. Muita gente tem me perguntado nas lives, no privado, seja em qualquer lugar, se essa carvip é boa, se ela vale a pena, se ela é a melhor. E rapaziada, eu joguei bastante com ela, joguei muitas partidas mesmo, pra poder dar minha opinião, sem falar besteira. E tipo, ela é uma sniper boa? É, ela é rápida, ela é boa pra você jogar um cada um por si, um CE. E se você não tiver uma opção melhor, que no caso é a Sheetech, ela também é boa pra você jogar ranked. Só que cara, tipo, ela tá num nível totalmente diferente da Sheetech, a Sheetech é mil vezes melhor, porque ela vara 100%, ela é silenciada, a car já não vara, ela é barulhenta, te spota muito rápido. Então pra você jogar ranqueada, se você vai comprar uma sniper, vai 100% na Sheetech. Beleza? Esse é o meu ponto de vista e eu jogo bastante de sniper, então eu afirmo que a Sheetech é bem melhor, mas a car ainda é uma sniper jogável. E é isso aí rapaziada, acompanha o vídeo aí, vê como que é a gameplay com ela. Não esquece de se inscrever no canal, quem não é inscrito, deixa aquele likezão, comenta e cola no Discord do canal, que sempre tá as novidades lá, vídeo novo, live e tal, beleza? É nóis rapaziada, só vai. Ah, tá a janela também, cara. Bora B. Pode ter ruxado o meio. Ah, comeu 80, velho, faltou alguém comigo. Vamos, vamos, vamos. FAMASA! FAMASA! Segura essa flecha! FIMASA! Bora varanda? Vou morrer aqui no V, certeza. Cadê? Tá na ponte aí, ó. Tô comendo base nossa. Tô comendo de copo a base nossa. Morreu. Tem um bomber aqui, ó. janela, caiu três caixas bora bora bê queria jogar contra você fumaça flash bomb fire in the hole fire in the hole open grenade janela b1 fumaça fire in the hole fire in the hole janela b1 double kill ah tá lá no cacheal caramba eles estavam em dois no cacheal velho era 4b fire in the hole fire in the hole fire in the hole flash bomb fire in the hole fire in the hole fire in the hole chame h fumaça fire in the hole B, B, tem várias Tô cego, mano Boa 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 Rescita global Boa 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 B, B, B Boa 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 Acabada Na trocada Ah, agora anda. Tô com um. Ah, eu tenho base ainda. Jornalinha. Tem rampa. Matei uma rampa. Tem mais dois rampa. Não tinha base não, filho. Achei que ele tinha saído já. Ah, passou um. Vai passar mais... Tem mais um. Tô com mais um. Ui, ah. Boa. Na verdade, isso aí? Tô dando uma moral aqui pra tu, Miguel. Ah, não. Oi, Victus. Eu tava tomando o erro 18, Anderline 2. Eu reinstalei meu jogo e parou. Provavelmente esse é eu. Pode avançar, não vai avançar. Não, filho. Se não. Double kill. Tô com um de vida. Jornalinha. Jornalinha. Ih, mano. Fez lá. Vamos fazer isso. O clima ficou quente. Puxa a direita aí. Era essa. Tem mais um. Voltou lá, tá? Vamos lá. Ele vai dar parada aí de novo. Ah, FPS, FPS, FPS. Vai pra trás. Vai pra trás. Calma. Ah, eu tenho que comer com você. Não, você vai morrer. Calma. Qual que foi isso? Dois. Mais um. Ah, velho. Não sei jota essa. Não, não, FPS. Gostou de jogar de cara? Hum, não é gostar, tá ligado? Não achei ela tão boa, não. Prefiro jogar com a minha Shaytec. Mas eu queria gravar um videozinho legal jogando com ela. Pra postar ela no YouTube. Falar sobre ela pro pessoal conhecer a arma, sabe? Muita gente tá me perguntando se ela é boa, se vale a pena comprar, tá ligado? Eu queria gravar uma partidinha legal. Pra dar um novo vídeo. Pronto, eu vou colocar aquela última ali que eu joguei. Quando é QB pode ter QB avançado. Fire na sala. Falar. No exemplo. Doدي. Pelo punho. Ah, FPSRE descoberando ela. Eu vou interdisciplinary. E aí E aí O que é a sua? Eu tô morto já Eu acho que era o que tava comigo andando atrás de mim Não não morria aquela Morri que eu morri com um aluno do ar Você matou Tentei de M4 mano Tinha um Tinha um Vou tentar abrir o B Bora, tudo que fui E1 Pode ter outro na direita Tu ta tirando de maluca? Aham E1 na direita ai Por cima algum lugar ai tem É Descansa Mais um Seja Comentem Você sabe que dia que vai sair a Tt dos 버gulhos ai? E1 Usa 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 Detox Usa 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 Vamos fazer isso! A bomba foi plantada no site A bomba foi plantada em A Que isso maluco, ta atirando em mim? Escopata Ah, espécie, tomei, segurei Bina em cima, bina em cima, Matt, lá na varandinha Só olha, se tiver a minha vida Double kill Blacklist ganha Manda uma aí miga, manda uma pra mim também Já tem José, já tem já Ai, lagou rapaziada Ai, vou até Vou tentar Hum, não dá uma baga Lagado não da pra acertar o tiro não, FPS 50 achei Deixa eu voltar FPS Volta FPS, por favor Tá onde? Tava a base Isso, tá o de luz aí Tava a base ainda, craga Provavelmente esse vem pra quê Sabia Sabia, cara EGzão Fogo no buraco Fogo no buraco Cuidado com seus olhos Fogo no buraco Tem dois aqui pro... Pro A Pro A ou pro B, mano? Aqui pro B, Conec B Matei ceguinho, cara Tá, Conec B... Voltou base, voltou base Aí mesmo Vou tomar uma dosada Conec B... Conec B... Conec B... Macro... Skulls É tipo... O cara só segura o botão do mouse E vai ficar atirando tipo Automatico, sabe? O cara não tem que clicar pra atirar Ele só segura o botão e vai... Fica clicando muito rápido Conec B... Conec B... Conec B... Conec B... Conec B... Conec B... �r... Conec B b... Pação... Conec B... Arc Conec B... Por... Conec B... Conec B... Conec B. Conec B... Conec B...